Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando aqui 5 frutíferas que eu plantei aqui através da semente e elas produziram em menos de um ano. Um ano, um ano e pouquinho elas já começaram a produzir. A primeira frutífera que eu plantei aqui é o mamão. Com 8 meses de idade, eles já começaram a produzir. O mamão, o pé de mamão, ele cresce bastante rápido e produz rápido também. A segunda frutífera que eu plantei aqui através da semente, e com um ano de idade já estava produzindo, é o maracujá. Isso aqui é o maracujá sul. E está precisando de fazer um estaleiro para ele. Mas eu não estou tendo tempo de estar fazendo um estaleiro aí para ele. E a terceira frutífera que eu plantei aqui, que produziu bem rápido também, é as bananeiras. As bananas, elas se produzem rápido. Aqui eu plantei as mudinhas. E com um ano, mais ou menos, já começaram a produzir. E produzo bastante. Esses pés aqui, ó. Plantei. Com um ano, já começou a produzir o tamanho do cacho de banana. Estou tentando fazer ali uma muda de cajamanga. Se é cajamanga, pé de cajamanga grande, vamos ver se pega. A ceriguela pegou bem. A terceira frutífera aqui, pessoal, que eu plantei aqui, através da semente, é a fruta do conde. E produziu bem rápido também. Com menos de um ano, já estava florindo. E a quarta frutífera é a cerola. A cerola também produz rápido também. E a quinta frutífera, pessoal, vai ficar aqui o cajamanganã. O cajamanganã também, ele produz bem rápido. e cresce rápido também. Se você está pensando em fazer um pomar e quer plantar frutíferas que produzem rápido, porque geralmente frutíferas, quando a gente planta através da semente, elas demoram a produzir. Mas tem muitas plantas que elas produzem rápido. Às vezes até menos de um ano já começam a produzir. Beleza, pessoal? Fica a dica aí. Curte nossos vídeos. E... se inscreva no canal aí. E... se inscreva no canal.